Para começarmos a nossa primeira garrafa de hoje, eu vou começar passando o primer nela toda e vou esperar secar. Secou, eu agora vou pegar o meu papel de presente, que é um papel bege com Papai Noelzinho, vou recortar o número de Papai Noel que eu achar necessário para fazer a minha decoração, eu acho que vai ser uns seis ou sete, e vou deixar separadinho ali. Bom, já secou a minha garrafa, já recortei todas as figuras que eu queria, recortei também essas frutinhas vermelhas aí com folhinhas verdes, que eu vou saltear entre as figuras. Eu tentei chegar a esse tom de bege o mais próximo possível do fundo do papel, porque já que é papel de presente, ele não se adere tão bem, então eu consegui esse tom de bege. Agora eu vou começar a colar o nosso Papai Noel. Então, colei o primeiro e eu vou colar os Papais Noel na garrafa de forma bem aleatória. Não estou seguindo nenhum desenho especial. Eu vou colando, e assim, tenho que ter a certeza de que ele está bem colado, que não tem bolinha por baixo, e retirar o excesso de cola. E com a ponta do dedo eu vou ajeitando o nosso Papai Noel na garrafa. Eu tiro o excesso da cola, né, para ajudar a secar mais rápido, uso um paninho. E agora eu vou colando o resto das nossas figuras. Com o paninho eu tiro o excesso, para ajudar a secar mais rápido. Bom, já colei todos os Papais Noel, então agora eu vou colar as minhas figurinhas de frutinhas e folhinhas. Então, com a ponta do dedo cheia de cola, eu passo a cola na garrafa, pego a figurinha e vou colando ali. Por isso a importância de chegar o mais próximo possível da cor do fundo do papel. Que daí não aparece aquela emenda, né, digamos assim. E essas folhinhas também eu vou colocando de forma aleatória, do jeito que eu acho que fica melhor. E a gente pode fazer decorações bonitas também com papel de presente. Não precisa ser só papel guardanapo, papel arroz ou papel especial para decopagem. Bom, aí já estou com tudo coladinho. Eu vou passar, então, verniz em cima de tudo. O verniz ajuda a proteger tudo que a gente fez. E no caso de você colocar na sua casa, em algum lugar, e depois queira passar um paninho molhado. Bom, aí eu terminei o gargalo da garrafa com barbantinho colorido, branco, verde e vermelho. Colei uns pomponzinhos e assim eu terminei a nossa primeira ideia de hoje. Veja que linda que ela ficou. Bem alegre, bem natalina e muito simples de fazer. Agora vamos para a nossa segunda garrafa. Também peguei um papel. Ele é azul marinho com dourado. E vou recortar as figuras. Aí tem várias figuras, mas eu escolhi algumas só. Então, eu já recortei. Aqui estou com tudo recortado. E vou, então, passar a primer também nessa garrafa. Eu vou cobrir todinha de primer. Uma de mão só de primer é suficiente. Não precisa mais. E depois do primer passado, eu espero secar naturalmente. Dá para apressar também com o secador. E eu também aproximei o azul bem próximo ao do papel de presente. Para que não fique aquela marca da colagem. Agora, em um paninho úmido, eu coloco os meus recortes para eles ficarem bem macios e maleáveis. Aí eu tiro ele dali do paninho. E vou passar a cola na garrafa. Aí, já com o papel mais maleável. Esse papel era bem duro, porque ele tem glitter. Então, assim, eu passo a cola em todas as pontas, para que ele fique bem coladinho. Que não fique nenhuma saliência. E eu consegui dar o tom na garrafa, que é o mesmo tom do papel. Ficou muito bom. Agora, colo a outra figura. Também o mesmo processo. Tenho certeza que todas as pontinhas estão bem coladas. Limpo o excesso de cola com paninho úmido. Agora, eu vou para a nossa segunda figura. O mesmo processo. Paninho úmido, para deixar maleável. Cola na garrafa. Coloca a figura. Aperta bem. Tira o excesso de cola. Agora, eu vou para o nosso terceiro recorte. Eu comecei com o maior embaixo, o médio no meio, o menorzinho em cima. E agora, eu vou colar mais um. Também tiro todo o excesso. Deixo ela bem coladinha. E assim ficou os nossos quatro. As nossas quatro colagens. Agora, eu vou fazer também uma colagem no pé da garrafa. Para unir essas estrelas, ou flores, ou floco de neve, ou qualquer coisa. Bom, aí, já colei todas embaixo. Agora, eu vou colar essas bolinhas, que eu também recortei do papel. Para dar mais, para encher mais a nossa garrafa. Para não ficar um espaço tão vazio. Isso é opcional. Se você quiser deixar um espaço maior, pode deixar. E é o mesmo processo. Cola, tira o excesso. E agora, para terminar a boca da garrafa, Eu vou passar cola só naquela parte bem estreita ali da boca da garrafa, Que eu vou dar um acabamento. Então, eu passo cola. A minha cola é misturada com água, para que fique mais fácil de aplicar. Eu passo bastante cola, que é para ter certeza que vai ficar tudo bem colado. E agora, então, eu jogo glitter em cima da cola. Glitter dourado. E agora, eu tiro o excesso. E também vou deixar secar. E assim ficou a nossa garrafa. Vocês podem ver que o papel e o azul da garrafa estão bem parecidos. Não dá nem para perceber que é colagem. Se você assistiu o meu vídeo até aqui, é porque deve estar interessado no meu assunto, no meu trabalho. Se você gostou, me deixa um joinha. Inscreva no meu canal. Bom, aqui nós vamos para a outra, para a nossa terceira garrafa. Também papel de presente, vou recortar. É um boneco de neve. Então, vou recortar quantas figuras eu acho necessário para fazer a nossa garrafa. E assim eu recorto os nossos bonecos de neve. Aí, eu tenho um outro papel de presente, que eu vou recortar umas folhinhas verdes, que eu também vou usar para a nossa decoração. Eu recorto bem, tudo bem rente a figura. E aí, a minha garrafa está com a tinta spray. Eu apliquei a tinta spray fora, porque dentro de casa dá muito cheiro e muita sujeira. Aí, o mesmo processo. Eu passo papel úmido, para ficar maleável. Aí, eu passo cola, cola com água. Coloco a minha figura, passo cola por cima. Passo bem ao redor, para ter certeza que a figura vai ficar bem colada. E também vou colocando, vou colando as minhas figuras bem aleatoriamente, sem seguir nenhum padrão. Eu coloco um boneco de neve bem em pézinho, o outro eu coloco já meio de lado. Vou mudando a posição deles. E eu encharco bem a nossa figura com a minha mistura de água com cola. Agora, com um papel plástico, com um pedaço de plástico, eu vou alisar bem a minha colagem. Para pressionar bem e para tirar todas as bolinhas e ruguinhas que eventualmente ficam nessas colagens. Agora, com um paninho úmido, eu vou tirando o excesso de cola que ficou ao redor das figuras. E vou esperar secar. Agora, já está seco, então, eu vou colar as nossas folhinhas. Também no paninho úmido. Aí, eu vou colocando também as folhinhas aleatoriamente entre os meus bonecos de neve. Se você está gostando. Por favor, dê um joinha. Se inscreva no meu canal. Divulgue esse vídeo para quem gosta de artesanato. É relaxante. Artesanato é saúde, é saudável. Bom, aqui já está seco e eu vou, então, com uma tinta prata, eu vou apagar esse contorno que está ao redor do nosso boneco de neve. Até poderia ter deixado o contorno, mas eu prefiro ele um pouco mais integrado no fundo da garrafa. Com a cor de fundo da garrafa. Então, eu passo uma tinta prata aí, para deixar o meu boneco de neve mais misturado, digamos assim, com a cor prata da garrafa. Agora, eu pego uma pastinha que ela é neve fake. Aí, eu misturo com um pouquinho de tinta branca. Faço uma mistura e eu vou querer dar um relevo nessa minha garrafa. Então, com um pincelzinho curto e chato, eu carrego ele com a minha mistura. E vou aplicando no corpinho do boneco de neve, no rosto ou ao redor. E vou aplicando também na garrafa, para dar esse ar de neve, essa impressão de neve. E também para dar um relevo nessa garrafa. Agora, eu vou passar verniz, para proteger tudo isso. E o verniz que eu estou usando é o verniz fosco. Mais uma vez, se você está até aqui no meu vídeo assistindo, por favor, dê um joinha, se inscreva no meu canal. É de graça, eu vou estar sempre aqui com novidades para vocês. E agora, eu estou dando um acabamento na nossa garrafa. Uma fitinha verde no gargalo da garrafa. Vou colocar outra fitinha verde, para dar um acabamento bonitinho. Agora, uma fita, não é um laço, digamos que seja a ponta de um laço. Eu pego, dou uma franzida no meio, amarro com um araminho. E vou colar na boca da nossa garrafa. E para dar um acabamento melhorzinho ainda, eu vou colar essas bolinhas vermelhas e verde em cima da nossa fita. E assim ficou a nossa garrafa com o nosso boneco de neve. Espero que você tenha gostado. Me dá o seu joinha. Inscreva-se no meu canal. E você vai ter sempre novidades com o artesanato aqui no meu canal. Aqui as três garrafas. Espero que você goste, que você faça. E como eu falei, dá para fazer com qualquer papel. Não precisa ser guardanapo, não precisa ser papel arroz, ou nem papel específico para decopagem. Qualquer papel. Muito obrigada por assistir meu vídeo. E aí, eu vou fazer com o outro vídeo. E aí, eu vou fazer com o outro vídeo.